Desde aquela configuração mais básica até um super equipamento você encontra aqui na Direct Computer de domingo a domingo. Agora você quer funcionar o público? Isso, desconto em folha em até 36 meses. Se for um Pentium 4, você caprichou no preço, né? Isso mesmo, Pentium 4 1.6 completo com monitor de 15 polegadas por apenas R$ 1.739 a vista ou 0 mais 24 de R$ 117,99. Agora toda a parte de acessórios também pra você complementar e montar aquele pacotácio se você quiser. Tem aonde? Imperdizes? Na rua Turiaçu, 1282, telefone 36751951. Tá tua pé? Na rua Tuiuti, 2209, telefone 61939222. E tem mais endereços, aproveite. Tem.